Os dentes, vamos ver se tem mais alguns dentes Tem aqui embaixo, aqui é ouro, abaixo aqui Esse foi o primeiro que apareceu que nós vimos E depois aqui, abiturando aqui agora Lá atrás é malga e aqui acabou de ficar Acabou de ficar aqui, agora E outra aqui Fica filmando, olha lá, está aparecendo agora Está aparecendo agora, o anjo está colocando ouro agora Olha lá, mudando, cheiro de larababachore de larabachere Olha só, mais cheiro, mais ouro, mais ouro Profeta, acorde aí, mais Deus vai agindo mais, vai cobrindo todo o ouro Olha lá, está aumentando Vamos pegar para cima, olha lá Outro aqui, outro aqui Outro aqui E olha aqui as carreiras Olha as carreiras Dourando, todo o dente Olha a carreira Fantástico, fantástico, fantástico Viu? Uau Viu? Olha o profeta, continua Que coisa Jesus Senhor, mais dente Mais, mais Um milagre extraordinário acontecendo agora Mais Interessante que Aleluia Nós não estávamos orando por isso aí Nem o profeta Até, nem nada Eu estava conversando sobre religião com ele E ele nos dando um conselho Psicologia e tal Encheu o bolo dentro de ouro Deus encheu o bolo dentro de ouro Encheu, aqui ó Ele não te usou Ele estava filmando Estava moldando A gente estava vendo O olho Jesus Moldando Eu perguntei para ele Olha aqui, olha aqui Olha aqui, profeta Moldando Aumentou aqui agora Aqui ó Não, mas estava para ver Moldando Moldando aqui agora Estava mostrando, nascendo É, brincando É, isso aqui ó Jesus Olha